Eu retiro, por exemplo, todas as universidades, toda a atividade universitária e todas as profissões. Com isso acabou a filosofia? Claro que não. Pode haver filosofia sem isso. Eu retiro todos os livros impressos. Pode haver filosofia sem isso? Pode. Há filosofia de Sócrates, há 100 livros. Nós conhecemos a filosofia de Sócrates por depoimentos. Não é isso? E aí é que surge o problema, porque nós até hoje não sabemos de tudo aquilo que aparece nos diálogos de Platão a respeito de Sócrates. Nós não sabemos o que foi isso que Sócrates disse historicamente, Sócrates disse verdadeiramente e aquilo que Platão inventou. Não para falsificar, mas até para interpretá-lo. Então, é aquele negócio do Mário Ferreira dos Santos escrevendo sobre Pitágoras. Eu não sei se Pitágoras disse isso, mas ele deveria ter dito. Para ser coerente com seus princípios, ele deveria ter dito. Então, é uma interpretação e até hoje nós não sabemos exatamente o que é uma coisa e o que é outra. Isto é a maior prova de que existe filosofia sem livros. Não é isso? Então, Sócrates podia existir sem os diálogos de Platão? Claro, tanto que ele existiu 40 anos antes dos diálogos de Platão. Mas o diálogo de Platão poderia existir sem Sócrates? Não. Então, nós vemos que existe, vamos dizer, alguma atividade que é filosófica e que é anterior, básica e fundamental em relação a toda esta vestimenta com que ela se apresenta para nós. Não é isso? 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 Obrigado.